Foram presos hoje dois suspeitos de terem participado do roubo a uma agência da Caixa Econômica Federal em setembro do ano passado. Eles eram sobreviventes da ação que terminou com outros quatro bandidos mortos. Uma prisão aconteceu em Fazenda Rio Grande, na região metropolitana de Curitiba, e outro mandado foi cumprido em Chapecó, em Santa Catarina. Os presos serão indiciados pelos crimes de roubo qualificado, dano qualificado, posse, porte de arma de fogo de calibre permitido. No dia 30 de setembro do ano passado, seis homens fortemente armados assaltaram a agência da Caixa Econômica no bairro Tatuquara. O grupo usou clientes e funcionários como um cordão humano para facilitar a fuga. Durante um confronto com a polícia militar, quatro assaltantes foram mortos. Houve mais um mandado de busca e apreensão, que foi na residência do suspeito residente aqui no Paraná. E também nós efetuamos hoje coletas de DNA dos dois suspeitos presos. A gente vai fazer um confronto através de um laudo pericial com o DNA que foi coletado no dia da ação criminosa. Eles planejavam, após o assalto aqui no bairro Tatuquara, realizar outros assaltos no Rio Grande do Sul. É um grupo especializado que atua no sul do Brasil em ataque às instituições financeiras. Em Maringá, foram apreendidos 700 celulares que estavam escondidos no fundo falso de um caminhão que transportava farinha. O motorista foi preso em flagrante. Os fiscais da Receita Federal contaram que ele iria entregar o material em São Paulo e que ganharia 10% do valor da carga. Em Tibagi, perto de Ponta Grossa, a polícia militar encontrou em uma propriedade rural materiais que podem ser usados para a produção de explosivos. Também foram encontrados 70 quilos de miguelitos, armadilha de pregos usada em fugas. Ninguém foi preso. Um desmancho de carros foi descoberto hoje pela polícia civil. No galpão em Pinhais, pelo menos cinco automóveis estavam sendo desmontados. Também havia várias peças e placas possivelmente falsificadas.